Queridos amigos e irmãos, por mais que trabalhemos para que o ser humano tenha uma vida longa e saudável, chegará o momento em que as forças diminuirão, envelheceremos e seremos confrontados com nossa própria finitude. Hoje, a mortalidade faz parte de nossa experiência. Não há como negá-la ou considerá-la como inimiga. Precisamos de sabedoria e ética samaritana para cuidar das pessoas que estão se aproximando do final de suas existências. O desafio ético é considerar a questão da dignidade no adeus à vida. A mídia alardeia casos individuais que nos envolvem sentimentalmente e anuncia no direito de todo ser humano a ter uma morte feliz, sem sofrimento. Perguntámonos qual o significado de tudo isso, diante da morte violenta de milhares, por acidentes ou violência, em nossa sociedade. Existe muito o que fazer no sentido de levar a sociedade a compreender que o morrer com dignidade é uma decorrência do viver dignamente e não se tem condição de vida digna. No fim do processo, garantiremos uma morte digna? Antes de existir um direito à morte humana, há que ressaltar o direito de que a vida possa ter condições de ser conservada, preservada e desabrochada plenamente. Chamamos isso de direito à saúde. É chocante e até irônico constatar situações em que a mesma sociedade que nega o pão para o ser humano viver, lhe oferece a mais alta tecnologia para bem morrer. Não somos doentes nem vítimas da morte. É saudável sermos peregrinos. Não podemos passivamente aceitar a morte, que é consequência do descaso pela vida, causada pela violência, acidentes e pobreza. Frente a este contexto, é necessário cultivar uma santa indignação ética. Podemos ser curados de uma doença classificada como mortal, mas não de nossa mortalidade. Quando esquecemos isso, acabamos caindo pura e simplesmente na tecnolatria e na absolutização da vida biológica. insensatamente procuramos a cura da morte e não sabemos mais o que fazer com os pacientes que estão se aproximando do adeus à vida. É a obstinação terapêutica adiando o inevitável, que acrescenta mais sofrimento e vida quantitativa que qualidade de vida. Nasce uma sabedoria a partir da reflexão, aceitação e assimilação do cuidado da vida humana no adeus final. Entre os dois limites opostos, de um lado, a convicção profunda de não abreviar intencionalmente a vida, a eutanásia, a visão para não prolongar o sofrimento e adiar a morte. Entre o não abreviar e o não prolongar, temos a prática da ortotanásia, o despedir-se da vida no momento e tempos certos, sem abreviações ou prolongamentos inúteis, deixando a natureza seguir seu curso natural. A medicina brasileira, através do Conselho Federal de Medicina, ao aprovar o mais recente Código de Ética Médica, que entrou em vigor no dia 13 de abril de 2010, assume oficialmente que, no final da vida, perante a morte iminente e inevitável, proporciona-se aos doentes cuidados paliativos e evite-se a prática de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. O Papa Bento XVI, por ocasião do Dia Mundial dos Enfermos, em 2007, ele dizia, é necessário promover políticas que criem condições em que os seres humanos possam suportar as doenças incuráveis e enfrentar a dignidade, com dignidade, a morte. Neste sentido, o Papa enfatiza que é necessário criar centros de cuidado paliativos que proporcionem assistência integral, garantindo aos enfermos a ajuda humana e o acompanhamento espiritual. A esse respeito, encontramos palavras esclarecedoras do saudoso Papa João Paulo II, distinta da eutanasia eutanasia é a decisão de renunciar ao chamado excesso terapêutico, ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionais aos resultados que se poderiam esperar ou ainda porque é demasiado penosas para ele e para sua família. Nessas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, pode-se, em consciência, renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais devidos ao doente em caso semelhante. A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionais não equivale ao suicídio ou a eutanásia, exprime antes a aceitação da condição humana diante da morte. Na medicina atual, tem adquirido particular importância os cuidados paliativos, destinados a tornar o sofrimento mais suportável na fase mais aguda da doença e assegurar, ao mesmo tempo, ao paciente um adequado acompanhamento humano. É um desafio difícil aprender a amar o paciente terminal sem exigir retorno, com a gratuidade com que se ama um bebê, num contexto social em que tudo é medido pelo mérito. O sofrimento humano somente é intolerável se ninguém cuida. Como fomos cuidados para nascer, nós precisamos também ser cuidados para morrer. Cuidar fundamentalmente é sermos solidários com os que hoje passam pelo vale das sombras da morte. Amanhã seremos nós. E vamos dizer uma palavra sobre os agentes da pastoral da saúde. Na igreja, comunidade sanadora, todos têm o encargo de agentes de pastoral. Os agentes da pastoral da saúde são os discípulos missionários de Jesus Cristo e de sua igreja, envolvidos em sua missão de cura e de salvação. São eles, os bispos, os presbíteros, os capelães, os diáconos, os religiosos e religiosos e todos os leigos. Porque a missão de ser testemunhas do amor de Deus, através da proximidade, do diálogo, da oração, do acompanhamento e exercício da caridade é a de todo batizado e, de maneira especial, dos que professaram o carisma da misericórdia. No entanto, os profissionais de saúde, cristãos, católicos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais e assim por diante, são os agentes naturais da pastoral da saúde. Deveriam ser convidados a assumir evangélicamente sua profissão, bem como lideranças nas comunidades onde atuam nesta questão da saúde. Para se atuar nesta área com eficácia, é precisa a formação especializada que eles têm. Neste sentido, temos um grande desafio pela frente. Tais profissionais devem ser exortados a assumirem o protagonismo pastoral na área da saúde, sendo animados a continuarem a missão de Jesus. Assim expressa, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nas novas diretrizes gerais da ação evangelizadora, encontramos recomendações importantes para aqueles que se dedicam ao serviço à vida. Defender e promover a dignidade da vida humana em todas as etapas da existência, desde a fecundação até a morte natural. Tratar o ser humano como fim e não como meio, respeitando em tudo o que lhe é próprio, o corpo, o espírito e a liberdade. Tratar todo ser humano sem preconceito nem discriminação, acolhendo, perdoando, recuperando a vida e a liberdade de cada pessoa, tendo presente as condições materiais e o contexto histórico, social, cultural em que cada pessoa vive. Que estas diretrizes inspirem os profissionais da saúde a empreenderem atitudes concretas em prol da defesa, do cuidado, da promoção do imprescindível valor da vida, neste mundo marcado por tantos sinais de morte e inúmeras formas de exclusão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.